Olá pessoal, tudo bem com vocês? Segue mais um vídeo aqui no canal, vídeo de rotina de confeitaria, né? Graças a Deus, né? Tá tendo bastante encomenda. Vou fazer encomenda de amanhã, né? Começar a fazer, né? Tem bastante preparativos. E também o bolinho e os docinhos por aniversário do Arthur, que vai ser uma coisa bem simples que eu já falei aqui no canal, né? Não deu pra chamar a tua família inteira porque a gente tá em pandemia, né? Vai ser só a gente de casa mesmo, minha sogra, minha mãe, tá bom? E bem simplesinho mesmo. A Ardia tá brigando ali, não sei o quê. Mas é de coração só pra não passar em branco mesmo. O aniversário dele foi dia 21 de junho, tá? E aí resolvemos comemorar sábado só com o almoço mesmo e cantar parabéns pra ele. Aí eu vou mostrar tudo pra vocês. É de chocolate. Vou fazer essa cerquinha aqui, ó, de chocolate pra decorar o bolo do Arthur. É da BWB 9564. E eu vou fazer o Amorgo Nordeste, que o Henrique pediu pra mim. O bolo já assou um ali, que ali é o bolo piscina, né? Que eu fiz, tô fazendo um bolo de uma encomenda, que é o bolo de um quilo. Tá assando, então, a massa, quando eu faço, aquela massa padrão, que é 100ml de óleo, 1 xícara de leite, 2 xícaras de farinha de trigo, 5 colheres de sopa de cacau em pó, 50% cacau, 3 ovos, 1 xícara de açúcar, 100ml de óleo, né, que eu já falei, e 1 colher de fermento em pó. Então, sempre vai render uma badarina de 19cm e uma forma de 15cm por 10, que tá ali assando, tá bom? E aqui eu vou fazer os moranguinhos, depois as outras coisas eu vou postando pra vocês. Não tem segredo, é chocolate fracionado, tá, que eu utilizo. Esse é da Cical, Cical mais fracionado, que contém licor de cacau. Os recheios já estão todos prontos ali, tem recheio de ninho, chocolate branco pra fazer o Amorgo Nordeste, tem de Preste, que eu vou fazer alguns cônicos que tá ali também, e tem de brigadeiro pra decorar o bolo. Daí eu tenho chocolate branco fracionado, eu fiz os cones aqui, pra fazer o porta-retrato com o nome do Arthur. Então vai ser 5 letras, né? É, 5, 1, 2, 3, 6 letras. Então esse porta-retrato aqui é o pequeno, é o BWB 9319. Então eu vou fazer, depois eu só vou pegar e a letra, tô pensando em pôr um impaço americano, eu vou escrever minhas com o próprio chocolate. Ó, tem todas as pecinhas pra fazer. Ó, já derreti e eu vou utilizar esse corante aqui, ó, da Mix Amarelo, tá bom? Próprio pra chocolate. Ó, eu coloquei só um pouquinho, ó, já fica bem amarelinho. Colocou um pouquinho mais, que aí o bolo vai ficar, vai ser verde com um graminho, ficar acertadinho, né, os bichinhos em cima, com topa que eu comprei. Vai ficar bem legal. Os bolos já assou. Vou fazer no Morango Nordeste, que é cone de peixe, que eu tenho de peixeada, tá pronto, isso é cheio. E é assim, Arthur, tu tá aqui bagunçando, né, Arthur? Hum, mexe não, dá mamãe trabalhar, tá bom? E agora eu já vou pôr na forminha do porta-retrato. Colocando na geladeira. Agora espera secar, espero que dê certo. O porta-retrato, eu acho que fica desse lado, gente, vai desse, acho que é assim, né? Aí a gente vai colocar esse aqui atrás, depois a gente cola, entendeu? Pra baixo, né, essa coisinha pra baixo. E esse aqui, eu acho que encaixa assim, ó. Tenho que acertei. Aí fica certinho, tá vendo? Depois de pronto, eu mostro pra vocês. Esse aqui é o de Kinder Bueno, tô utilizando duas caixinhas de leite condensado. Aí aqui eu vou acrescentar duas colheres de sopa de farinha de trigo. Ó. Na primeira a gente vai dissolver bem o trigo no leite condensado. E vim colocando duas caixinhas de creme de leite, tá bom? Ó, coloquei o creme de leite, agora eu tô acrescentando 400ml de leite com duas colheres de sopa de amido de milho. E a gente não vai colocar nem cacau, nem leite em pó, a gente vai misturar até ficar o nosso creme maravilhoso de recheio. Aí essa receita eu vou dividir em dois. Uma parte eu vou colocar leite em pó e a outra parte eu vou colocar Nutella, tá bom? Então, pronto, nosso creme, tá? Aí agora eu vou dividir ele em dois, vou pôr numa tigela, numa vasilha, uma tapoar. E aí metade eu vou colocar três colheres de sopa de Nutella e a outra metade eu vou colocar duas colheres de sopa de leite em pó ninho, tá bom? Misturar e reservar, esfriar pra rechar o bolo. Vou fazer a massa do bolo do Arthur, né? Não liga agora, espera um pouquinho, bebê. Aí a mesma massa que eu faço lá no lixador, só que eu vou fazer na batedeira hoje. E eu vou utilizar essa forma aqui, essa assadeira, que eu quero testar ela também. Ela é 30 por 22 e 10 de altura, tá bom? Aqui, ó, a cadeirinha, fazer seu bolinho, vamos fazer seu bolinho. Então, eu coloquei aqui, tem seis ovos, tá bom? Eu vou fazer uma receita e meia, praticamente. Eu tenho seis ovos, eu vou pôr uma xícara e meia de óleo, uma xícara e meia, uma xícara e meia de óleo, não, 150 ml de óleo. Uma xícara e meia de leite, pera, filho. Vou colocar uma xícara e meia de açúcar e vou colocar três xícaras e meia de farinha de trigo. Vou fazer massa branca, tá? O recheio eu vou fazer de Kinder Bueno, espero que fique gostoso. E aí, eu vou bater tudo aqui pra vocês. Eu vou bater primeiro só os ovos, os ovos, o açúcar e o óleo, tá bom? Nossa, já tá pronta, eu vou pôr só o fermento. Fermento é uma colher e meia de sopa de fermento em pó, tá bom? Aqui eu coloquei 150 ml de óleo, seis ovos, tirei a peliculazinha, né? Uma xícara e meia de açúcar, uma xícara e meia de leite, tá bom? E vou acrescentar uma colher e meia de pó royal. E aí, a massa ficou bem cremosa e eu vou usar forma 30 por 22 e 10 de altura. Aí, quando eu coloco fermento, geralmente eu sempre mexo na mão, assim, com o fuê da batedeira, que é melhor pra ficar a massa bem mais delicada, digamos assim, suave. Pelo menos eu vejo dessa diferença. Então, gente, aqui no canal que eu nem falo pra vocês. Tem vezes que eu faço na mão, tem vezes que eu faço na batedeira, tem vezes que eu faço no liquidificador. Mas, geralmente, eu sempre faço no liquidificador. É como eu quis fazer uma receita e meia, eu prefiro a batedeira, porque eu acho ela mais potente, tá bom? Quando é uma receita só, eu faço no liquidificador. Já tô acostumado, né? Depois, mamanhado, tá bom? Ó, aí mistura bem. Agora, a gente vai pôr na nossa assadeira. O Arthur tá aqui do meu lado, né? Preparando seu bolo, né, Arthur? Já que é seu bolo mesmo. Agora, vamos pôr na assadeira. Não unto a forma. Eu coloco papel manteiga só no fundo, tá bom, pessoal? Aí, vai de você, que você tá acostumado a fazer. Mas, assim, eu prefiro porque sai facinho depois. E ele cresce, né? Se você unta as laterais, o que acontece? O bolo tende a, o fundo, abaixar. Por quê? Porque quando ele chegar crescendo aqui, não vai grudar. O que acontece? Ele vai ficar soltinho e aí acaba desandando, dependendo, sabe? Então, eu prefiro assim. Papel manteiga, essa dica, sempre gostei, né? Só os caseirinhos que eu unto mesmo. E aí, ele cresce, fica lindão, retinho. E papel alumínio no meio pra assar mais rápido no meio, sabe? Porque senão ele assa laterais, fica seco e o meio demora pra assar. Então, essa aqui é uma dica também pra vocês, tá bom? Coloquei aqui minhas criativas. E misturar bem. Coloco aqui. Coloco aqui. Vai no olhômetro, vê qual tem mais, qual que tem menos. Gente, aqui passa carro de ovo a cada 30 minutos. Então, tem muita boleira na região. Então, quem precisa comprar ovo, não se preocupa. Compra na porta de casa. Sem brincadeira, ontem eu contei. Acho que foi uns 12 caminhões de ovo que passou. Caminhão da fruta, caminhão do peixe. Como é que todos vêm de ovo. Quentinho. Agora eu vou colocar, né? Vou pôr Nutella e leite em pó aqui. Ó. Minha Nutella tá assim, mas eu comprei um baldão. Vocês viram, né? Com prins. Pôr uma. Vou pôr quente, porque aí já sobe bem. É bom que está limpa, tá, pessoal? Acho que vai dar trecho. Não, vou ter que abrir o pote do Nutella. Vou raspar com a espátula. Ó, pessoal. Raspei tudo do pote. Olha aqui. Fica a espátula. Pão duro. E aí eu vou pôr mais um pouquinho. Como eu fiz duas receitas, praticamente. Então meia receita vai duas colheres de sopa. Então eu vou pôr quatro colheres de sopa de Nutella. Abrindo aqui meu pote de Nutella. Deixa eu mostrar, né? A marca pra vocês verem que é Nutella mesmo. Ó. Porque não estava vencendo comprar esses potinhos. E na Páscoa eu comprei um potão desse. Durou mais ou menos um mês. Depois fazer muita coisa e rechear bem. Ó. Então eu já pus três. Essa é a quarta colher. Tá bom. Aqui. E a gente mistura bem. Aí depois eu vou mostrar pra vocês recheando o bolo. Tá bom? Fazer a tampa. Sem que a nossa vai bem encantada. Ó. Mistura bem. Pra ficar bem. Creme de Nutella. Se vocês quiserem, gente, é opcional acrescentar uma colher de cacau em pó aqui. Só pra dar uma corzinha, ó. Que ela fica clarinha. Você sabe que tá vendo? Eu vou acrescentar porque eu gosto do mais escurinho. Esse cacau em pó é 50%, tá? Ó. Tem que fazer isso quando ela estiver bem quente, tá bom? O recheio. Ó. Mexendo bem. Viva, viva. Viva, viva, viva. E agora a gente mexe, reserva, põe um plástico em filme. E agora o de ninho. Viva. Ó, pessoal. Já reservei aqui o nosso de Nutella. E agora eu já coloquei o leite em pó. Duas pederias de sopa, tá bom? E mexer bem agora. Pra que você venha o leite em pó. E reserva também. Depois eu volto pra vocês confeitando o outro bolo. Pra ter que entregar. Colocar os docinhos. E depois recheando na preencha de leite boa. E depois confeitando, tá bom? Se vocês gostam de ver certinho, passa a passo. Então, vai ficar um vídeo longo, mas vai ficar bem mostrando tudo certinho pra vocês. Ó, creme. Um. Assim ficou. Aí, ó. Não ficou tão, assim, mirabolante o tamanho, ó. Eu gostei. Então tem 22 gramas o brigadeiro, tá? Na hora que eu coloco na balança a massa. Vai de 18 a 19 gramas. Depende do granulado, tá? Esse granulado aqui eu coloco 18 gramas. Passa no granulado, aí dá 22 gramas, tá bom? Ó que gracinha que ficou. Né? Que a menininha vai fazer 3 anos. E agora eu vou decorar o bolo dela. Na verdade, eu vou aproveitar já. Fazer os brigadeirinhos do Arthur. Depois eu vou decorar o bolo dela. Deixar tudo prontinho. Que eu ainda tenho que ir no mercado comprar batata e cenoura. Pra fazer a maionese. Pessoal, a gente vai decorar o nosso bolinho. Esse de bolo de 1kg. É de ninho com morango. Se dá pra vocês verem. Moranguinho. Minha bailarina, gente, ela é de... Metal. Aço. É o mesmo material de forma de alumínio, né? É alumínio, né, gente? Tá? E pra quem sempre pergunta, eu comprei lá na Sua Sona Doces. Sua Sona Doces, não. Tem lá na Sua Sona Doces. Mas essa daqui eu comprei pelo site do Mercado Livre, tá bom? Se a pessoa pergunta, onde tem aqui em Campinas? Na Sua Sona, eu já vi. E tá um preço, assim, mais em conta. Porque eu já vi essa bailarina por 60 reais. Eu achei muito caro. É aqui, gente, o nosso brigadeiro. Bem cremoso, ó. Que é a cobertura. Porque é que a gente não quer com chantilly. Então, eu começo passando por cima. Ó. Mesma coisa do chantilly. Se você achar que o brigadeiro tá muito duro, você dá uma aquecidinha nele, tá? Que é esse aqui a gente coloca. E depois só passa as raspas de chocolate. Que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço raspas de chocolate também. Ó. Não coloca uma camada muito, muito grossa, gente. Porque senão vai ficar muito pesado. Vai passar do peso. E também, é... É no lugar do chantilly, né? Mas se for ver, o chantilly é mais barato que o brigadeiro. Mais barato, sim. Se for por em grande quantidade. Se você colocar a caneta, eu tô colocando essas aqui, ó. Aí compensa, sim, fazer o bowl sem chantilly. Até menos trabalho pra vocês. Pra nós, né? Confeiteiras. Ultimamente, meus bowls, gente, tá saindo muito, assim, muito. Aí você tem que passar tudo. Tem que passar lá na beiradinha, ó. Por isso que é bom uma espatulazinha, assim, pequena. Quando falta, vai embaixo, eu venho com um pouquinho. Aqui tem meia receita, tá? De brigadeiro. Então, eu acho que compensa. Ó, aqui sai, mas depois você vem consertando. E pode passar lá embaixo, porque minha esposa vem pros frutos de cima. Como é de morango, então a massa fica bem úmida. Às vezes acaba não grudando muito. Por isso que você tem que passar. Alisar bem, ó. Vai sujar, mas aí depois você limpa com papel toalha, tá bom? Ou com aqueles... Essa parte aqui, a gente... Ó, na esquina é bom sempre passar bastante, bem generoso mesmo. Ó. Eu também, ó, arrumando as quininhas, ó, pra dentro. Vou colocar aqui, ó. Pra ficar certinho, né? Pra não ficar torto. Tá vendo? Aí agora é só bem pra dentro, puxando, tá? Queria um chantilly. E agora a gente vai pôr as raspas de chocolate. Então, pra fazer a raspa, gente, eu pego um bolzinho. Chocolate nobre, tá? E o descascador de tapoer, ó. E vou fazendo assim, ó. A parte tá cheia de pontinha, né? Que eu vou passando, não sei se tem pra ver certinho. Só que é bom você... Caso no chocolate você achar que ele tá meio mole, coloca no congelador por uns cinco minutos, tá bom? Pra ficar fácil de trabalhar, ó. Tá vendo? Feito isso, aí eu venho... Jogando em cima. Ou você pega e faz assim. Jogando e depois joga nas laterais. Depois vem limpando o prato. Então, assim, não tem aquela, né? Preocupação de decoração do chantilly. Tingir, essas coisas. Mas... Fazer raspinhas, assim. Muitas raspinhas. E decorar o bolo. Ó. Finalizando. O que é assim que fica. Agora eu vou pesar com vocês o peso que fica. Mas sempre passa de um quilo, tá? Ó. Balança zerada. Deixa eu ver se assim... Deixa eu colocar primeiro, senão eu tô com medo de derrubar. Ó. Pesa, viu? Quase um quilo e meio. Teve um que eu já fiz que ficou com um quilo e seiscentos. Então, é um quilo, né? Vendo a quarenta reais o quilo desse bolo. E... Sempre passa, né? Por causa da cobertura. Pesa mais o recheio, né? Por não ser chantilly. Chantilly é leve. E já a brigadeira é mais pesada. Mas... Tô vendendo muito. Semana passada acho que eu vendi seis desse. Igualzinho, assim. Só que alternados. Uns eram de pestígio, outros eram de ninho. Esse é ninho com morango. Então, eu vou colocar a tampinha. E colocar na geladeira. Terminei os docinhos do Arthur. Ó, que bonitinho que ficou. Bem coloridinho. Na caixinha, gente. Eu sei que total deu noventa e seis. Aí, sobrou uns aqui, ó. Noventa e seis. Então, tem doze. Treze, quatorze, quinze. Mais ou menos... Oitenta e um cabe nessa coisa de pizza. Nessa caixinha número seis, tá bom? Falando pra ajudar vocês, né? Às vezes vocês querem comprar essas embalagens de pizza, que é mais barato. Super mais barato. Você paga, acho que vinte e cinco. Eu paguei vinte e cinco reais. Vem cinquenta. Então, acaba compensando. O que eu fiz é o contrário, né? Porque essa parte aqui era pra ser a tampa. Mas não tem problema. Aí, aqui tem as portas retrato. Que eu vou fazer as letrinhas de chocolate mesmo. Com aquelas forminhas de acetato. Vou fazer a marronzinha mesmo. Porque eu acho que fica bonito com o contrário de amarelo com o marrom. Ó. Mas agora eu vou prensar o bolo, tá bom? Aí eu mostro pra vocês. Eu vou enrolar os brigadeiros da cliente. Esse. Tô utilizando essa forminha aqui, gente. Da Emine. Que eu tenho muita forminha, gente. De personagens aqui. Só que é grandona. Foi um recebidos que eu ganhei de uma amiga. Né? Tefa Decorações. Precisa de decorações, gente. Só entra no Instagram dela, tá? É Tefa com dois F. Decorações. Eu vou deixar aqui abaixo. Aí eu tô utilizando. Porque esse não fica parado aqui, né? E como é de criança, menininho. A cliente só pediu 25 brigadeiros. Eu vou fazer o... É o brigadeiro grande, né? De 22 gramas. Aí eu faço... Coloco na forminha número 4. Aqui. E coloco aqui dentro. Tá sobrando espaço, mas não tem problema. Pelo menos fica bonitinho. Dá pra ela enfeitar a mesa. Do Arthur eu não vou usar. Vou usar só essas coloridinhas aqui pra enfeitar a mesa. Mas eu tenho bastante. Ela me mandou, ó. Ela deu do Mickey, da Minnie. Tem dos Minions. Tem do Hulk. Do Homem de Ferro. Da Marcha. Tem do Homem-Aranha. E tem do... Castelo. Royale. Fala, né? Ela me deu. Tem bastante aqui. Vou começar a utilizar essa, né? Que é bom pra... Desfazer o estoque. Pra deixar ela bem zen. Porque eu achei que tinha mais coisas aqui. E nunca e não tinha. Que nem. Número 4 só tem essas. Número 6, né? Que é essas aqui que eu uso. Cadê? Tamanho padrão de festa é esse aqui. Número 6 que eu uso. E as número 4. Número 5 pra... Aquele padrão festinha menor, né? Que é de 15 gramas, mais ou menos. Aí esse aqui eu vou fazer do Arthur. Colorido, né? Azul, vermelho, laranja. Amarelo. Achei que eu tinha comprado. Mas não tinha. Mas eu ia colocar nesse daqui. Não tem problema. Bem coloridinho, né? É pra casa. Mas a gente tem que fazer o melhor, né, gente? Mas é... Fica bem coloridinho mesmo. Então eu vou enrolar aqui. Brigadeiro, massa já tem aqui no canal. É a mesma. Um leite condensado. Duas colheres de sopa de creme de leite. Duas colheres de sopa de cacau. Imposta 50% de cacau. E uma colher de sobremesa de manteiga. Aqui tem duas receitas, tá bom? Que eu já vou fazer pra dela. E vou fazer do Arthur também. E deixar no pão de brigadeiro, ó. Tá durinho, tá vendo? Tem que estar assim. Agora a gente vai enrolar. Eu sempre unto a mão com manteiga. Tá bom? Manteiga não. Margarina. Sem sal. Tá? E aí o granulado, eu vou utilizar esse aqui. Como é da menininha, eu vou fazer rosinha, ó. Bem bonitinho. Eu gosto de agradar os clientes. Partido a massa. E aqui minha caldinha, leite condensado e água filtrada. E a gente vai... Molhar todo o bolo, tá bom? Eu vou molhar com... Acho que a colher é mais fácil, gente. Aí, com uma mão só é meio complicado. Você vai fazendo assim, espalha na água. Primeira camada. Olha o cremoso que ficou. O creme. Agora a segunda camada. Nada, pessoal. Aí eu coloquei o creme de ninho. Joguei duas colheres de sopa de Nutella no saquinho. E risquei aqui. Pra gente vai pôr a última camada. Tá bom? Deixar umas três horas na geldeira. Ou de um dia pro outro. Pra poder confeitar depois. Terminei os docinhos do Arthur. Olha que bonitinho que ficou. Bem coloridinho. Na caixinha, gente. Eu sei que total deu 96. Aí, sobrou uns aqui, ó. 96. Então, tem 12. Tem 14, 15. Mais ou menos... 81 cabe nessa coisa de pizza. Nessa caixinha número 6, tá bom? Falando pra ajudar vocês, né? Às vezes vocês querem comprar essas embalagens de pizza, que é mais barato. Super mais barato. Você paga, acho que 25. Eu paguei 25 reais. Vem 50. Então, acaba compensando. O que eu fiz é o contrário, né? Porque essa parte aqui era pra ser a tampa. Mas não tem problema. Aí, aqui tem as portas retrato. Que eu vou fazer as letrinhas de chocolate mesmo. Com aquelas forminhas de acetato. Vou fazer marronzinho mesmo. Porque eu acho que fica bonito. Contra de amarelo com marrom. Ó. Mas agora eu vou prensar o bolo, tá bom? Aí eu mostro pra vocês. Pra vocês o porta retrato, tá bom? Ó. Fiz as letrinhas de chocolate. Passei chocolate em volta. Colei. Ó. Tá bem seguro. Essa partezinha do porta retrato. Aí eu tô com a mesma cor, né? Chocolate derretido. Passo nele todo aqui em volta. Ó. Como se fosse uma colinha. Aí eu venho com a moldura. Do lado certinho. Tudo igual. E encaixo. Aí eu pressiono com cuidado. Porque ele é bem... Né? Pressionei, ó. Atrás ele fica assim, tá vendo? Aí eu vou fazer todos eles. E eu volto com vocês encaixando a outra peça. Aí aqui a parte de trás, pessoal. Encaixa assim, tá bom? Ó. Pegando pra vocês verem aqui. Aí o moldezinho, né? Quando tiver excesso, a gente tira. Encaixa assim, ó. Só encaixar. E aí, ó. É pra ficar rentinho, né? Tá vendo? Aí pra ficar retinho, depois você pega e passa uma faquinha. Só pra alinhar certinho, ó. Mas ele para em pé. Ó, pessoal. Ficou uma gracinha, né? Perfeito, né? Vai ficar uma gracinha na mesinha. Agora da gente confeitar o nosso bolo. Olha quanto receio. Ó, chantilly, gente. Eu bati. Adicionei leite condensado, tá? E eu misturo pra hidratar. Ó. E agora a gente vai fazer a pré-camada. Deixa eu ver se fica melhor assim. Tô usando uma espatulazinha menor, gente. Que eu tô acostumada com ela. Tô gostando tanto. A grandona é boa, mas essa daqui parece que eu tenho mais controle. Ela é menos pesada. Ó. Aí eu vou espalhando assim. Que é uma pré-camada. Então é uma camada fininha mesmo. Que esse daqui eu vou decorar tudo com aquele bico chuveirinho. Tá? Que eu vou fazer estilo fazendinha. Os bichinhos depois eu mostro pra vocês no tupper. E aqui eu quero fazer tipo um aguinho. E um... Ó. Um aguinho e areia. Vamos ver se eu vou conseguir fazer. Decoração diferente, né? Porque os bolos de casa geralmente eu faço isso. Eu faço pra fazer bastante decoração diferente. Artuzinho acordou de acordar. Agora já são oito e meia. Ele dormiu, era cinco. E pouco. Aí acordou, tá assistindo desenho. No celular. Pegou o celular do pai dele. Ó. Você viu como fica lisinho o chantilly? Quando a gente hidrata com o índice condensado. E esse chantilly é o da Norcal, tá gente? Eu amo o Norcal. Eu só uso a Amélia em último caso. Eu acho que o Amélia não tem gosto de nada. O Norcal só dele mesmo já é mais docinho. Então... Feito isso. Agora eu vou pras laterais e depois eu volto com vocês confeitando mesmo. Só tô usando o bico aqui, ó. Chuveirinho, tá bom? Não... Esse daqui é da Wilton. Isso. Duzentos e... Trinta e três. E eu usei o corante verde. Esse aqui da... A Color, tá bom? E aí eu vou... Passar nele todo. Vou dar uma limpadinha primeiro aqui no prato, né? Que a gente já vai fazer o acabamento todo nele aqui. Ó. Aí pra começar... Você coloca e puxa. Não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu ver assim. Abaixar um pouquinho. Ó. Coloca e puxa. Esse bico é o mais gostoso de fazer, gente. Tá vendo? Aí vai cair na graminha. Pode ir fazendo ele de uma vez já. Tipo, não... Não precisa fazer uma camada, depois outra. Ó. Tá vendo? Aí a gente vai fazer assim nele todo. Ó, pessoal. Fiz tudo no primeiro nela. Na fileira toda. Aí aqui, ó. Pra você não ter que ficar repuxando. Ó que legal que dá pra você fazer. Deixa ele escorrer, tá vendo? Assim, ó. Assim, ó. Aí, vê? Faz tipo um matinho. Ó. Fica legal que eu vou pôr o negócio de chocolate que eu fiz. Então, fica bem em graminha mesmo. Porque assim dá bastante trabalho. Primeira parte finalizado. Ó. É, agora eu vou ver o que eu vou fazer aqui em cima. Tipo, vou fazer tipo um laguinho. E outra terra. Outra parte de terra. Ó. Aí eu tingi o chantilly de azul. Tá vendo? Vou pôr um pouquinho mais de leite condensado. Ele fica um pouco mais líquido. E vou fazer o laguinho bem no meio. Né? E eu acredito que eu vou, tipo, vou pôr fazer com o bico mesmo. Tipo, pétala. Mas ele é um pouquinho mais aberto. Aí, pessoal. Esse bico aqui, ó. Parece pétala. Só que ele é um pouquinho mais aberto. Tô usando saquinho normal de doce, tá, gente? Ele aqui não. E aí, ó. Eu coloco e coloco o durex aqui no bico pra ele não soltar, tá? Pra ele não descer. E dá pra utilizar super bem saquinhos, assim, de docinhos pra confeitar, tá? Não precisa ter saco profissional. Saco de confeitar profissional pra você confeitar o bolo, tá? Então, pode começar por pouco mesmo. Se você não tiver aí, pode fazer saquinho assim, ó. Maravilhoso. E agora a gente vai decorar, fazer o laguinho. Espero que dê certo. Ó. Fez tipo ondinha. Vou fazer o laguinho redondo. Aqui eu quero colocar o jacaré, ó. Ó. Que legal. Esse pessoal já fez o lago, já contornei o lago com a graminha. E eu vou usar o chocobal de chocolate pra simbolizar a terra. Espero que dê um efeito legal. Deixa o bichinho ficar na terra. Ó. Agora eu vou pôr nele, então depois eu volto finalizado com vocês. Ó. Então, o pessoal ficou uma gracinha. Lindo e peso. Mas depois finalizado com o topo, amanhã eu mostro pra vocês tudo certinho, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo confeitando o bolinho do Arthurzinho. Vai ser só um almocinho mesmo. Entre família mesmo, né? E aí depois eu vou cantar parabéns pra ele e tirar as fotinhos, né? Porque infelizmente essa pandemia, né? A gente não pode fazer nada grande e também não pode, né? Chamar muita gente. Infelizmente. É o segundo ano que a gente faz uma festa bem pequenininha pra ele, porque... Mas eu creio que, no nome de Jesus, um dia a gente vai conseguir fazer uma festa grande pra ele. E só de tá na memória guardadinha as coisinhas, as fotinhos, ele vai gostar muito quando crescer. A caixãozinha, painelzinho do Arthur. Baratinho, gente. Acho que eu gastei cinco reais só pra fazer. Aí eu paguei dois reais num balão de dois anos. Vou pôr aqui. Vou pôr a mesinha, ó. Mas é um TNT com papel crepom. Ficou uma gracinha. Que é as cores do Jacarels. Depois quando tiver prontinho a camisa eu mostro pra vocês. Pessoal, ó. Decoradinho. Que gracinha que ficou. Aí aqui são sacolinhas. E eu tô colocando em cada uma esses negócinhos que eu comprei pra fazer bolinha de sabão, ó. Que legal. Ficou só dez, só. Ficou uma gracinha. Eu queria todas essas sacolinhas, mas quando eu peguei nem reparei que umas são mais transparentinhas. As bonitinhas eu deixo mais na frente. Bem simplesinho, gente. Mas com muito amor, portezinho, né? E aqui que pôr o tupper no bolo. Olha que gracinha que ficou. Pesei o bolo, pessoal. Essa forma deu o peso dela, afinal, quatro quilos e duzentos, tá bom, meu bolo? Então, se você for fazer um bolo, é de quatro quilos. Essa bandeja é a B6, né? Mas eu acho que a B5 cabe também. Ficou um pouquinho maior, mas não tem problema. O que vocês acharam? Era pra ter feito menor, né, gente? Porque a festinha é pra bem pouca gente mesmo. Mais ou menos umas quinze pessoas. Vou contar eu, minha mãe, minha sogra, minhas irmãs. Ó, achei uma gracinha. Ficou todo fofinho. O Arthur chama, é o Bem Bem, né? O jacaré, o nome dele é Bem Bem. Aí o Arthur fala Bem Bem. Eu vou pôr lá na mesa e vou decorar. Porta-retrado, gente, é bem frágil. Então eu tirei porque o Arthur toda hora batia na mesa, caía e quebrou. Aí eu tive que colar. Mas é bom por só na hora de tirar foto mesmo ou do parabéns. Finalizado. Ó, como ficou. Ficou gracinha, né? Então a gente vai almoçar, né? Minha mãe fez a maionese, minha irmã fez a farofa. Ó, mocinho. Depois a gente vai cantar parabéns, só pra não passar em branco. Mas eu tô apaixonada por esse bolo e por esses quadrinhos, gente. A arte tá aqui. Ó o marido. Olá, meu amor. É só te conhecer. Aí a sacolinha, gente, eu fiz, ó. Fiz dez. Mas ficou uma gracinha também, ó. É simples, né? Por mim eu faria uma festinha maior, não chamaria todo mundo da família, mas infelizmente não podemos, né? Por causa da pandemia. E também, por enquanto, não tá dando ainda, né? No ano que vem o Arthur vai fazer três aninhos. Se Deus permitir, a gente faz uma coisa bem elaborada com todo mundo, né? E também não deu nem pra chamar as amigas, porque é muita amiga. Arthur tá comendo o quê? Chocolate? Não quer mais? Tá bom. Obrigada. Então é isso. Vou finalizar o vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe seu lar, sua família. Nunca deixe faltar paz, o amor, o alimento, a fé, a saúde, a coragem, a determinação. Beijo, fim. Com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Deixa eu filmar eu, né? Tchau, tchau, gente. Agora o bônus para dedicação ao meu filho, né? Esse vídeo. Então, Arthur, que você cresça em graça, sabedoria, conhecimento, com muita fé em Deus, muita saúde, muita paz, muita harmonia, alegria. Que você sempre saiba que mamãe e papai te amam muito e que a gente deseja o melhor pra você. Mas, acima de tudo, que você cresça com temor a Deus. Porque se você crescer temente a Deus, tudo, tudo, tudo na sua vida vai se realizar, vai completizar. E você vai ser um homem de sucesso, tá bom? Que Deus abençoe você a cada dia. Te amo muito. E a gente só quer ver o seu crescimento e seu desenvolvimento a cada dia. Agora você tá com dois aninhos, tá muito esperto, já conta até dez português e inglês. Já quer aprender a ler, fica falando os alfabetos, as letras. Então, é maravilhoso, né? Saber que você tá crescendo tão lindo e você é o nosso milagre, nosso maior sonho, né? Não podia ter filhos e você veio pra ligar nossos dias, a nossa vida. Um beijo, meu filho. Cresça muito, com sabedoria, conhecimento e, acima de tudo, temor a Deus, tá bom? Mamãe te ama. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário.